Boa tarde, o vídeo que está gravado, que vai começar já já, foi usado as três lavadoras, a de 13, a de 16 e a de 17, as três no ciclo brancas, eu não me recordo se o turbo agitação estava ativado, mas isso aí vai mostrar, e duplo enxágue. A lavagem foi feita de roupas de cama, a de 13 quilos lavou uma capa de edredom 400 fios, a de 16 lavou um jogo de lençol 600 fios e a de 17 lavou um jogo de lençol e uma capa de edredom de 300 fios, então a gramatura é menor, por isso eu coloquei tudo. Eu não junto muito lençol dentro da mesma máquina, porque você estraga, com o tempo você vai estragando o lençol. Então quanto mais soltos os lençóis lavarem, mais fácil fica de passar e mais tempo vai durar o seu lençol. Uma coisa que me deixou muito frustrado com a de 17 quilos foi o primeiro enxágue, ela fez uma agitação muito xoxo, muito sem vergonha, de um minuto e jogou a água fora, então o duplo enxágue dela foi basicamente em vão. O segundo enxágue dela foi uma agitação de dois minutos, na agitação normal que estava no ciclo brancas e centrifugação. A de 13 quilos ela fez uma centrifugação intermediária longa, igual a de 16, só que ela chega na velocidade máxima e para. Já a de 16 ela atinge a velocidade máxima e continua um pouco. Então fica resto de sabão na centrifugação intermediária. Poderia ficar menos, mas não fica. Então o vídeo segue lavagem, primeira centrifugação intermediária e o primeiro enxágue. O segundo enxágue, tanto da de 13 quanto da de 16, foi uma agitação de mais ou menos dois minutos e meio, se eu não estou enganado, e a centrifugação correu tudo bem. Bem, lavaram, limparam, tiraram as manchas que tinham, então não tem nenhuma ressalva sobre limpeza das roupas. É isso aí, pessoal. Bom, esse é o vídeo pós-introdução, vocês já sabem o que eu vou lavar. Então vai ser roupas de cama. Esse aqui é um jogo de lençol Queen Fio egípcio 300 fios, então ele é mais molinho E cabe mais. Eu tenho aqui Cadê? Sumiu? Cadê a etiqueta? Um jogo de lençol 600 fios Então é um jogo de lençol King E por ele ter uma fiação maior Ele ocupa muito espaço na máquina E eu não gosto de lavar os meus lençóis apertados Então vai só os dois lençóis E aqui na de 13 Eu vou colocar, lavar Uma capa de edredom Essa não é 600 fios Essa não é 600 fios Essa é 400 400 fios Que também dá quase a máquina cheia Também não gosto De apertar Vou carregar o Essa maravilha Desse dispenser Eu já falei Se alguém conheceu O engenheiro que projetou isso aqui Manda um abraço Porque esse dispenser é Maravilhoso Quase até a linha do máximo Não vou apertar os lençóis Então por isso eu não vou lavar Todos os brancos na mesma máquina É conforto concentrado diluído Essa daqui Vai no baixo Roupas brancas Turbo agitação E duplo enxágue A de 16 Vai no nível alto Normal E duplo enxágue E a de 13 Vai Entre o alto E o edredom Normal E duplo enxágue Para terminarem quase juntas Então o sabão aqui Já começou a cair Aqui já não tem mais nada Aqui ainda tem Ela deu uma paradinha Assim que tiver cheias De água Eu volto A LPR 17 acabou de ligar Ciclo roupas brancas E não tem mais nada Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. A nossa colega aqui encheu, eu desliguei para pegar o início da agitação. Se inscreva. 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 Vamos tentar. Vamos lá. E aí E aí E aí Eu vou dar um, eu vou dar um, eu vou dar um pause para a coleguinha aqui. Vou desligar. Ter um, eu vou dar um, eu vou dar um, eu vou dar um. Vamos lá. 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 Estão todos em reutilizar a água. Drenando. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.